Olá, tudo bem? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Então, viva! Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal que estamos começando mais uma temporada, 16ª temporada, onde trazemos essas plantinhas para vocês. Pois é, temos novidade, temos bastante coisa para mostrar. E continuaremos seguindo esta linha de trazer para vocês sempre algo, sempre uma informação, sempre um assunto que tenha relevância para que você melhore o trato, os cuidados com a sua rosa, o deserto, na sua casa ou aí no seu espaço. Hoje nós vamos ter a chance de trazer para vocês mais uma vez uma das plantinhas que compõem a nossa coleção, que é a Black Hau, que nós temos aqui três exemplares. Inclusive, vamos conversar hoje sobre ácaros também, tá? Porque duas dessas plantinhas estão com ácaro e uma não. Vamos mostrar também o resultado da poda que fizemos no último vídeo em uma das plantinhas. Será que a poda deu resultado? Será que o resultado foi o esperado? Está dentro daquilo que nós queríamos? Pois é, isso tudo nós vamos falar e mostrar neste vídeo. Então não saia daqui e assista o nosso vídeo na íntegra que, quem sabe, você termina aumentando ainda mais a carga de conhecimento que você tem aí para cuidar das suas rosas do deserto. Eu sou a Maurício Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosas do deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui em nosso canal. Se possível, deixe o seu like. O mais importante, recomende, divulgue, mande este vídeo para que outras pessoas possam ter acesso às informações nele contidas e desta forma essas pessoas vão aprender também um pouco mais. Mas chega de conversa e vamos ver como estão as nossas Blackhawk. Vem comigo! Muito bem, nossa vinheta já passou, nós já estamos aqui de volta. Blackhawk é o nome dessa belezura, traduzindo Falcão Negro. Nós temos aqui três exemplares, sendo que cada um deles vai trazer hoje uma gama de informação para que a gente possa discutir. Eu vou começar por essas duas belezuras daqui. Bom, nós temos duas plantinhas que estão em bancadas diferentes e as duas foram ou começaram a ser acometidas por ácaro. Nós estamos em um período de mudança climática. Estamos saindo do inverno, entrando na primavera e aí esses insetos começam a fazer a festa. Não só os insetos, como os ácaros também e os fungos. É uma festa geral e a gente tem que estar atento à presença desses amiguinhos indesejáveis em nossas plantas. Bom, eu tenho aqui duas plantas, dá para ver que ambas apresentam falta de pigmentação ou clorose ou mancha nas folhas. Essas manchas estão sendo causadas por ácaros. Bom, esta daqui apresenta, digamos assim, um problema um pouco maior. Dá para ver que suas folhas estão bem manchadas. Isso daqui é um sintoma de que os ácaros estão fazendo a festa nessa planta. E esta outra apresenta também algumas manchas nas folhas, mas ainda está no início, digamos assim, da infestação de ácaros. Bom, muitas pessoas ainda têm dúvidas em como agir em relação à presença de ácaros e me perguntam fórmulas caseiras. Gente, infelizmente eu não posso ajudar com fórmulas caseiras. Por quê? Porque aqui nós temos o compromisso de só recomendar, de só passar adiante informações que nós temos certezas que dão certo e que nós utilizamos aqui. Então, se é uma prática que nós utilizamos aqui em nossas plantas, nós passamos para vocês. Se é uma prática que nós não utilizamos em nossas plantas, nós não passamos ou não passaremos para vocês. Ok? Então, fórmulas caseiras para combate de ácaros, nós não utilizamos aqui, não recomendamos e não podemos, é claro, não posso passar para vocês. O que é que a gente usa aqui para matar ou para combater os ácaros? Aqui eu uso acaricida. É a única coisa que de fato resolve no combate desses danadinhos. Neste caso aqui, esse é o hortus, também é um bom acaricida. Nós usamos três acaricidas ou três princípios diferentes que vão agir e matar os ácaros. E fazemos a rotatividade. Por exemplo, desta vez no combate do ácaro eu vou usar o hortus. Daqui a seis meses, sete meses, oito meses, não importa o tempo, quando aparecerem ácaros novamente em minha planta, eu já não vou usar o hortus. Eu já vou usar um outro acaricida. Seja ele qualquer acaricida, desde que tenha um princípio ativo diferente. Por exemplo, o omite já tem um princípio diferente do hortus e aí então eu posso utilizar. Geralmente são três aplicações e a gente então faz o controle dos ácaros. Não tem como eliminar 100%. Sempre vai ter porque o ácaro está na folha, vai estar nos tecidos, está no vaso, está no substrato, está na bancada. A gente então geralmente controla a população, não elimina completamente. Bom, vamos voltar para as plantinhas. Dois exemplares, está certo? Este exemplar daqui, deixa eu começar com ele. É o exemplar que nunca sofreu poda de galhos, ou seja, mantém a sua estrutura natural, original. É uma planta que tem realmente bastante emissões de galhos. É uma planta muito bonita. Bom, caldex está rígido, galhos estão íntegros. Não vejo presença de insetos, apenas os ácaros. Inclusive, como eu falei com vocês, já começamos a aplicar o hortus nessas plantinhas. Fizemos uma aplicação ontem à tarde e hoje já dá para ver aqui, por exemplo, passando a mão que você não sente mais aquela areia fininha, que é outra característica também da presença de ácaros. Algumas folhas podem ficar ressequidas, podem amarelar, alguns botões também podem terminar sendo abortados por conta da aplicação do acaricida. Mas lembre-se, a prioridade sempre é a planta, nunca a flor. Muito bem, então, essa daqui passa para o lado e vamos pegar uma outra. Na verdade, eu posso trazer até essas duas para cá. Por quê? Porque aqui são duas plantinhas, dois exemplares, que passaram por poda. Infelizmente, essas plantas não tiveram o mesmo desempenho genético dessa daqui, que emitiam uma quantidade enorme de galhos. Essas daqui emitiram menos galhos. E eu vou trazer essas plantinhas porque ela já me traz algumas informações interessantes. Esta daqui foi podada há mais ou menos dois meses atrás e essa foi podada há um mês atrás. Essa daqui a gente já não consegue ver arquitetura da mesma forma que eu consigo ver nessa. E o que seria arquitetura, a Mauri, são os galhos. A disposição dos galhos na sua planta e a arrumação desses galhos. Mas dá para ver aqui nesta plantinha que ela ganhou bastante galhos. Pelo menos dois galhos ou três galhos, em alguns casos, em cada galho que foi podado. Então, essa plantinha aqui tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete galhos. E agora, com certeza, ela está pelo menos com uns quatorze galhos. Então, desta forma, nós vamos arrumando, vamos melhorando a copa desta plantinha. Também, deixa eu tirar essa daqui por enquanto, também me mostra um caldex rígido, me mostra galhos íntegros. Não vejo presença de insetos nessa planta, apenas ácaros que estão começando a chegar, mas, como eu falei anteriormente, nós já estamos dando combate com o hortus, ou seja, com um acaricilha. Bom, esta outra plantinha, vai voltar para o lado, nós fizemos a poda no último vídeo. Está certo? Então, esta plantinha daqui sofreu a primeira poda e esta plantinha daqui já sofreu a segunda poda. Deixa eu botar essa aqui do lado também e vamos vir para essa pequena daqui. Olha só que planta linda. Esta planta só tinha três galhos e nós, então, promovemos há um tempo atrás, não me lembro quanto tempo tem, há mais ou menos, acho que em seis meses, nós fizemos a primeira poda. Ela tinha esses três galhos, que era a base dela, em cada galho ela ganhou dois. Então, eu fiquei com dois, quatro, seis. E no último vídeo nós resolvemos fazer mais uma poda. E assim o fizemos. E dá para ver aqui que esta plantinha ganhou mais uma vez bastante galhos. Eu consigo ver aqui, pelo menos, entre duas e três brotações em cada galho que nós fizemos a poda. Muito, muito bom resultado. Dessa forma, nós vamos conseguir multiplicar mais uma vez a quantidade de galhos, melhorando a arquitetura da copa dessa plantinha. Com um benefício muito bom, porque nós conseguimos controlar a brotação ou o brotamento e todos os galhos estão saindo para fora da planta, como deve ser. Então, vai ficar uma planta extremamente bonita. Então, ela tinha três galhos, passou para seis e de seis já está vindo para doze. Quando nós fizermos essa próxima poda, de doze vai passar pelo menos para vinte e quatro. De vinte e quatro para quarenta e oito, praticamente cinquenta galhos. Quando nós vamos, então, parar de fazer as podas, vamos deixar ela descansar um pouco, se desenvolver um pouco, crescer um pouco e, quem sabe, florir. Mais uma plantinha que vai ficar magnífica. Essas podas terminam trazendo outro benefício, que são surgimento ou brotamento de novos galhos na base do seu caldex. Esse galho daqui, por exemplo, não existia. Este outro galho daqui também não existia. Brotaram, por quê? Porque foram estimulados a brotação por conta da poda que nós fizemos nos outros galhos. É uma planta que está realmente muito bonita. Tem até uma outra brotaçãozinha aqui na frente. Muito bem, então, essa é a nossa Black Hawk. Dá para ver que elas estão crescendo, estão se desenvolvendo. Na verdade, até poderia já pensar em colocar em um vaso Maipor. São plantinhas que realmente me enchem de alegria cada vez que eu pego, cada vez que eu venho observar elas aqui em nossa bancada. Eu acredito, inclusive, que essa daqui venha a abrir florada agora na primavera. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de rever essas plantinhas. Espero que essas plantinhas tenham despertado em você o interesse em ter plantas diferentes aí no seu plantel, na sua coleção. Caso isso aconteça, faça uma visita em nossa loja. Lá nós temos uma infinidade enorme de sementes. Quem sabe você não se interessa por alguma delas. Gente, dessa forma nós vamos ficando por aqui. São vídeos mais curtos, mas são vídeos que trazem sempre algum tipo de informação e mostra como está o desenvolvimento, o crescimento e os perrengues que nós passamos aqui com cada uma dessas plantinhas. Tá bom? Então, não posso encerrar o vídeo sem mandar o beijo para você que gosta de beijo, o abraço para você que gosta de abraço. Ou se você é foguloso, não se preocupe que eu mando para você beijos e abraços. Vamos deixar aqui dois conteúdos para que você assista caso ache que vale a pena. Em um deles nós vamos mostrar uma outra plantinha que é irmãzinha dessa. Essa é a Black Hawk. Nós vamos mostrar a Black Soco. E neste outro vídeo daqui nós vamos estar mostrando ou vamos estar falando sobre uma junção, um trabalho em equipe que pode trazer uma dor de cabeça enorme para você. Formigas e coxonilhas trabalhando juntos ou juntas. Você já pensou nisso? Não! Assista esse vídeo que ele vai lhe surpreender. Tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Nos encontraremos em breve aqui em nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos ou quem sabe em uma de nossas lives que fazemos sempre às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas no horário de Brasília. Bom, deixo aqui um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye bye! Tchau!